Fala, pessoal! Beleza? Vamos dar continuidade de onde a gente parou, então. Vamos estar adentrando a Sharon Forte. Do episódio anterior para esse, eu mudei pouquíssimas coisas. Na última jogatina, eu peguei esse... Esse Arc Staff aqui, tá? Ele é bem melhor do que eu que estava, então acabei equipando ele. Também mudei um pouquinho as Skills. Ficou desta forma. Eu fiquei assim e a Cleópetra ficou assim. A Skill boa que eu estava comentando sobre o Ranger é essa Sixfold Aron, tá? Essa é a primeira... Essa é a forma original da habilidade. Ela é muito, muito boa mesmo. Taca seis Flashes de uma vez. Mas eu não sei o quanto a Inteligência Artificial do game faz ela utilizar essa Skill. Talvez aqui seja interessante até deixar apenas ela equipada. Porque aí ele vai, com certeza, estar usando só ela, tá? Os Audiments ficaram dessa forma. Também troquei os acessórios, tá bom? No meu personagem, eu voltei com um anel de Sorcerer, porque ele dá um upgrade naquela Skill High Angle. Então, ela se torna Great Angle. Deixa eu ver. Great Angle. Deixa eu ver se essa é isso. Grande Angle. Então, ela fica muito mais forte. E aquele acessório que dá 10 de mágica e 10 de força, eu coloquei na Cleópetra. Junto com o anelzinho de assassino e tal. Não assassino, né? Aquele da Ghost Ring. E também troquei os peões que estão comigo, ó. Peguei esse tal de Alfonso. Ele é um Fighter. E essa tal de Esther. Também melhorei. Encantei os equipamentos que dava pra encantar aqui. E comprei mais suplementos, beleza? Vamos, então, utilizar a Eternal Firestone. Tá retornando pra Shadow Forge. E aqui, aqui vai ter Cyclops, tá? Eu acho que vão ter dois Cyclops. Eu até troquei a habilidade de Trovão, porque aquela que tava é horrível. Eu odeio aqueles chicotinhos. Skill mais sem sentido de todos, cara. Vamos estar retornando, pegando o Port Crystal, porque a gente não quer, por hora, deixar ele aqui. A gente vai ficar usando ele nesse esqueminha aí de vai e volta, tá? Estamos aqui. Deixa eu ver se eu tô com a Quest Flegada. É exatamente essa. Isso. É ela. Vamos conversar aqui com o Sir Robert. Beleza, vai atualizar a Quest. A gente tem que abrir os portões, tá? Mas primeiro a gente tem que adentrar ali, ó. Vamos por aqui. Vamos de boinha. De boinha. Os morcegos, sai fora. O Alfonso, ele tá com esse símbolo na cabeça aí, porque ele já sabe algo que pode nos ajudar na Quest. Completamos uma Quest. Prometi de matar morcego. Extermination. Matar 24 morcegos gigantes. Tá feito. Vamos subir. Vamos subir. Já tem uns caras ali, ó. Vamos rebentar eles. Tome. Capotou já dois de uma vez. Faleceu. Abriu também a... Deixa eu só bater nesse cara. Aqui, ó. Beleza. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Status. Skills. Core Skills. Essa aqui, ó. A gente pode estar segurando o quadrado e vai sair meio... Vai sair um ataque carregado, tá? Assim não. Ó. Ele vai começar a carregar isso aí, ó. E quando ficar dessa forma, se a gente soltar, ó. A gente fica com esses fragmentos em torno da gente. E se alguém se aproximar, isso aqui vai direto no oponente, beleza? É bem forte essa habilidade. Se eu não me engano, ela segue até o ponto fraco dele. Eu também dei um up nas skills, ó. Então, antigamente era Fire Boom. Só que com o upgrade, fica esse Affinity, tá? Vamos tá dando esse Fire Affinity aqui no pessoal. Essa primeira parte aqui vai ter uns Goblinzinhos, se eu não me engano. Acho que vai ter mais alguns. Beleza, ó. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Dá pra gente ir por aí, mas não. Vamos aqui por cima primeiro, pra matar uns caras que estão aqui, ó. Ó, os caras do nada, ó. Olha lá, ó. Já morreu. Nosso objetivo é aqui, ó. A gente vai usar isso aqui pra tá abrindo o portãozão. Pra aqueles soldados que estão lá na frente do portão. Tá entrando aqui na fortaleza também, beleza? Ô, louco. Fez o cara erguer no grau ali, véi. Foi o Alfonso? Foi o Alfonso. Beleza. Como o personagem tá um pouquinho mais pesado, a stamina dele gasta mais rápido. E demora mais pra recuperar. Vamos ver se a gente consegue pular e não conseguiu. Não conseguiu. Fazer do jeito certo, né? Subi a escadinha. Vou ter mais Goblins aqui. Aqui o problema mesmo são os Cyclops. Os Cyclops são embaçados. E a fraqueza do Cyclops é trovão. A gente taca trovão nele, ele fica meio travadão. O louco. Cadê esse pessoal me ajudando? Deixa eu ver se consigo tacar isso aqui em mim. Consegui. Isso é fora, mano. Tem um esqueminha com essa balista. Acho que é balista isso aí. Você consegue meio que estourar o que tá lá do outro lado. Mas a verdade é que eu nunca consegui. Que é só isso. É só pra matar esses caras que ficam aqui em cima. Senão eles querem enchendo uns pra covar. Você vai tá lá embaixo e eles vão tá sentando... É... Flechada com a balista na sua cara. Tá atacando. Ai, é só, cara. Passou do meu lado o bagulho. Cadê a Cleópatra? Vou tacar o buff na Cleópatra. E... Vamos indo pra frente. Aqui é tensa. Aqui é tensa. Tem esses mana aqui, ó. A ideia aqui é o seguinte, ó. Senta magia de... De trovão neles. O ideal aqui também é fazer ele tirar esse capacete, ó. Só que eu acho que ele vai cair, né? Não, ele não vai cair. Pra fazer ele tirar o capacete é o seguinte, ó. Deixa eu acertar o bolo, né? Vai. Ó, beleza. Subindo nas costas dele, quando ele tentar dar uma coçada nas costas, ele vai acabar tirando o capacete dele. Aí você rebenta. Ó lá, ó. Puts, pior que não foi, cara. Geralmente quando ele dá aquela olhada pra trás é porque ele vai tirar o capacete. Ó, o cara tá subindo nele. Esse aqui tá sem capacete. Rebentou ele. Vai cair um Thunder Affinity aqui na gente. Sai, 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 sai. Ele fica desse jeito, ó. Todo lascado. Não, carregadão. Na cara. Tá quase morrendo. Quer dizer, tá indo quase a metade da primeira vida dele. Essa é a verdade. Com calma que uma hora morre. Esse aqui ainda tá com o capacete, cara. Ó lá, tá cair. Nossa. Putz, eu morri pra alguma coisa. Provavelmente é o pessoal que tá atacando com a balista ali de cima. Voltou daqui. Faz o seguinte, ó. Dá uma acelerada no vídeo. Assim que voltar exatamente de onde tava, eu retorno à velocidade normal. Tá bom. Só aí. Ó. 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 Beleza, ó Voltamos, então, onde a gente tá Vou tentar ficar mais pra cá, ó Porque aqui eu tenho certeza que Certeza não, né? Vai saber dar doida no pessoal Mas aqui as Valistas, na teoria, não é pra ter visão Então não é pra eles acertarem a gente, tá? Então dá pra ficar por aqui Vamos arrebentando esses Goblinzinhos Toma cuidado com o Grandão Morreu Tentar fazer ele tirar o capacete, ó Vamos ver Vamos ver Ele não tirou ainda o capacete, cara Vai, tira Tira, tira, tira Aí, ó, tirou Esse é o esqueminha pra fazer ele tirar o capacete Tomou Tá quase Mas esse aqui, já tá quase Caramba, aqui me acertou Vou dar um carregadão Porque daí qualquer coisa já acerta A palavra de Foi no Foi no Ciclope O bom de tacar skill de Trovão nele É que ele fica tonto Aí ele cai, tá? Olha lá, ele fica tontão E... Às vezes ele cai O pessoal arrebenta Tenta atacar um Bolugão nele Tenta atacar um buff na Cleo O pessoal patrão Esse Goblin aqui é enchendo o saco Sai de fora, mano Tem que tirar o capacete do outro ali, ó Ele tá o capacete, não tá? Não? Sai de fora, mano Esse Goblin aqui tá enchendo o saco Mano, eu fiquei com 76 de vida 76 Sai fora, Goblin Ó, Goblin não Ciclope Tá loucão? Vai, bicho Oxe Pra onde ele tacou o bagulho? Morreu ali? Matar o outro logo Morreu, boa Beleza Pegar o drop Certamente vai ser útil pra Pra, como que fala? Tá melhorando os equipamentos Vai ter mais um desse cara lá Lá em cima Só que ele é pior Ele tem mais armadura Do que esses Ele tem bem mais armadura Ele tem umas Caneleira e tal Umas paradas assim Por segurança Salvar o jogo, né? Salvar o jogo Pegar isso aqui Beleza Alfonso pegou Aqui Aqui dentro Tem uma coisa pra gente pegar Uma coisa boa Vamos ver Tem um gato meando Talvez saia de fundo Pegava uma bota Aqui, ó Quebrou Open Vamos Tem como cair aqui Eu acho que não tem nada Caindo aqui Eu não me recordo De verdade Uma capa Vamos ver Vamos ver Fufar, gente Aqui mesmo É, aqui não tem nada Só isso aqui, ó Pra piorar Tinha só uma pedra Só uma pedra É, nosso objetivo é aqui Poxa, os caras estão todos mortos ali fora Agora que eu vi Certeza que tomou uma lapada na cara É Revivemos eles Bora Olha Puxa, eles que abriram o negócio Não foi ou não, hein? Pé daqui, rapaz Morreram Até mais Aí aqui, ó Perdi Sai fora Puxa, tem um outro aqui Caramba Sai fora, cara Olha, dando um rolamento Tome Quero você rolar Dessa bola de fogo Uma armadura Clopta pegou E aqui, ó Que a gente precisa Exatamente esse item E aí, com ele A gente consegue pegar E tá Tá colocando Essa alavanca, no caso, né? Tá colocando lá no Lá em cima Lá em cima é onde eu mostrei pra vocês Aqui tá o segundo Porte Crystal Beleza? Passar pra Cleópatra Cleópatra Tem alguns materiais também Fica com eles aí De novo De novo Morreram aqui, cara Por que que morre? Deixa eu gravar, né? Senão eu também Eu tomo uma desse negócio aí E já era É a Esther É a Esther, cara Essa Esther aí Tá osso Tá só falecendo Vamos... Não, é por aqui, ó É desse lado Aí a gente vai colocar A alavanca lá em cima E abrir esse portãozão Aí vai entrar Tudo aqueles mano Que tava lá fora esperando Vamos indo Aqui, ó Vai entrar toda cambada aí agora Beleza Atualizou a quest Se esse é por aqui mesmo Né? Vai ter bastante Goblin Vou fazer a Cleópatra Ó, tanto a Esther Como o Alfonso já Isso, Alfonso tomou na boca Aí Faleceu Tomou um tirão grosso Na cara Nossa Senhora Se esconde Galera Se esconde Tome Qual é Alguém Alguém dá o hand Da skill Aí Nossa Olha Ai, como eu amo Hitkill Como eu amo Hitkill Vamos ver de onde voltou Voltou daqui Acho que tá tranquilo Não precisa acelerar, né Eu vou tomar aqui De novo Tomou Tomou Gol, 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 gol Acho que não tem nenhum lugar aqui Pra Ficar meio esgueirado Sabe Acho que não tem Acho que eles não vão tacar esse meia aqui Sai fora, cara Cai não Esse buraco aí Só vai ter coisa importante Pra gente Nele É Depois, tá Bem depois Bem depois mesmo Dentro vai ter uma Arquidra Não, cara Cancela isso É que eu acho que o que resta é É só matar os Goblins Usar panelinha aí, ó Morreram Cara, nem saiu da toca e já tomou É, corre, vai Beleza Abriram a porta Agora a gente tem que entrar lá e debuiar esses Goblins Goblins Tem os Robi Goblins, se eu não me engano É o nome dos que tem armaduras Que são mais fortes Tá com o Fire Affinity Ah, cara Vocês não estavam tudo lá dentro? O que você tá fazendo aqui? Morreram? Correu? O pessoal tá no bico do corvo Todo mundo falecendo quase Cara, eu odeio esse mano Que fica defendendo com essa panela no peito Oi 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 Morreram Tem mais ainda Tem mais ainda Quimera Quimera Moeda Moeda Cadê? Olha como que o Fire Affinity dura muito mais tempo no personagem Eu ataquei isso lá embaixo Antes de entrar aqui E ainda tá ativo E você pode depois ainda pegar uma habilidade Eu vou tentar salvar por aqui Você também pode pegar uma habilidade Eu não lembro se é de Sorcerer ou de Mage Mas que você pode estender o limite de uma habilidade Mas que você pode estender o limite de tempo Que isso aí dura Então ele vai durar mais ainda Tomou Aqui tem um bicho perigoso Aqui tem um bicho perigoso Mano Ajuda eu né cara Será que dá pra não dar né Tem que fazer ele tirar o capacete Não adianta muito Ficar teimando Batendo nele Enquanto ele tá com o capacete Porque não rola Vamos Tira esse negócio da cabeça Tira Vamos atacar enquanto isso Tá moscando Ixi acabou meus cogumelos Vai mano Bem na hora Ai morri Não Nossa Nossa Pra ser que ele tivesse pego eu Vou tacar um carregadão na cara dele Ah Ah não acredito cara Não acredito Bom Tá aqui em cima ainda né Tá bom Já que meus cogumelos estão acabando Tentar usar um pouquinho mais dos Nossa Que que ela tá pulando lá embaixo Certeza que se matou Certeza Não 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 Só que fora cara Acho que nem adianta eu usar isso aqui Que Que Isso Ajuda eu bater nesses caras Usar mais os hits básicos pra matar esses bichos por enquanto Eita ferro Ele não perdeu o capacete ainda Cadê os peão Nossa senhora Tira Aí Tirou Tirou o capacete É só debuiar Quebraram os Chifre da boca dele ali Sei lá o que é aquilo Morre cara Morre cara Ele pegou a arma de novo Ele viu uma arma caída no chão Eita ferro Vamos encantar a arma deles aqui com alguma coisa pra ver se, né, melhora. Poxa, a Aestor não morreu não, ela pulou... Não, 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 não... Nossa, esse bagulho passou do meu lado. Sai fora, cara. Nossa senhora. tá quase morreu, boa demorou, mas foi demorou, mas foi sai fora, cara acho que não tem nenhum loot dentro dele ali, esse negócio é muito ruim os loot caem dentro do do mob tem que ficar esperando ele se dissecar e sei lá, se evaporar vamos, é, tem nada beleza, vamos ver o que mais tem por aqui mais Goblin olha esses filha da mãe que tava atacando tava atacando como que fala esses tirão na gente tem alguns baús aqui embaixo não vou pegar não, tá não vou, mas tem baú aí vamos bufar a arma do povo morreu morreram já calma calma Cleopatra ali dentro é o nosso objetivo, tá galera só que a Cleopatra já esse cara aqui esse cara aqui eu nunca consegui matar ele, tá você tira uma quantidade de vida dele aí ativa essa cutscene e ele vai embora e ele vai embora e ele vai embora Goblin doidão parecendo os bichos de Shadow of Mordor eu acho o jogo só que o gráfico, né é que eu acho que não tem nada pra pegar é uxi, não é que ele morreu e pela primeira vez na vida eu consegui matar ele ele morreu com a queimadura nossa como isso inédito pessoal, inédito na cagada cutscene ali também que bugou a câmera tava atravessada meio na parede aí depois foi pro pros soldados cadê? ele morre aqui, ó ele pula da janela ali, ó vem pra cá e cai aqui, ó deixou esse negócio horrível aí pelo amor deveria ter deixado um negocinho mais da hora pra gente, né beleza não mostrou nada mas, né journey back to Sir Maximilian Gronsaurin tá ele entregou um negócio pra gente e agora a gente tem que esses itens estão aqui pra eu pegar o pessoal pegou não vi direito então ele entregou meio que algo pra gente e a gente tem que mostrar pra aquele Sir Maximilian que, né fizemos o que tinha que ser feito por aqui eu não sei se compensa tá deixando esse Port Crystal por aqui mesmo mas eu eu acredito que não tem lugares mais interessantes então essa Firestone que ele deu aqui mesmo ela esse Eterno Firestone você pode usar quantas vezes você quiser agora essa Firestone normal você usa e ela é consumível ela é consumível o personagem tá cansado usou o jeito que você usa ela some beleza beleza o boneco tá pesadão mas eu ainda não vou guardar ali não senão vou ter que cortar o vídeo então não vou fazer isso agora não o cara quase gorfa barulho estranho que ele fez deixa eu só ver uma coisa o Sir Maximilian é aquele cara tá deixa eu só ver uma coisa tentar fazer uma arte pessoal tentar fazer uma arte usar essa magia de gelo mais ou menos ali ela vai se quebrar você pula aqui será que não tem como pegar com um boneco pequeno também ah cara o que essa menina tá fazendo aí será que se eu atacar a habilidade eu vou ferrar ela uma outra coisa se eu só apertar skill eu faço isso se eu apertar o L3 eu posso mirar onde eu quero atacar a habilidade tá nossa acertou ela eu acho que ela não morre eu acho olha a zica algum guarda sabia ainda bem que eu salvei mas apesar que apesar que né que droga cara o pior que salvou o jogo deixa eu ver uma coisa é bom que já meio que mostra pra vocês a gente pode pagar esse mano pagar 5 mil pra ele livra a gente cara livra mortemos pagou um suborninho de leve né tá tudo por culpa dessa menina hein o boneco tá pesado ainda tá pesado vou fazer o seguinte pessoal é eu vou voltar eu vou voltar vou voltar lá pro baú vou guardar tudo que eu tenho e ver se leve o boneco pula mais alto eu não tenho certeza se ele consegue pular mais alto tendo leve tá mas eu vou fazer isso eu vou guardar literalmente tudo deixar ele só de cuequinha e depois que eu deixar ele mais leve eu vou tentar pegar aquele aquele item que tá lá em cima tá bom então vou dar aquele corte daqui a pouquinho eu volto daí eu falo se eu conseguir ou não tá bom Vamos lá. Beleza pessoal, então esse é o trâmite que precisa ser feito, ó, pra tá pegando este item, beleza? Cadê? Mostrar aqui pra vocês, ó. Porém, ele é o ídolo de ouro falso, tá bom? Mas mesmo assim, ele te dá 30% de desconto nos ferreiros, tá? Então, a dica é, se você tiver de mago, obviamente, né? Pega essa skill frigor, sei lá, fala isso, e casta ela bem aqui, meio que no meio da mesa. E aí você vem, mais ou menos aqui, ó, se alinha aqui, e pula em cima dele, e aí é só apertar a bolinha que você pega, tá? Mesmo com um personagem pequeno, você consegue tá fazendo isso. Mesmo com ele. Vou trocar uma ideia aqui com o Sir Maximilian agora. Beleza, completamos a quest, ó. Eu tirei, pessoal, eu tô passando o carro do churros agora. Calma aí, pessoal, só um minutinho. Calma aí. Voltamos, beleza. Eu tirei o equipamento dele, ó, mas isso, na verdade, não influenciou em nada. Não influenciou em nada, nada, nada. Realmente, o que influencia é você tá tacando essa skill no centro da mesa. Porque você tem a altura da mesa, mais a altura da plataforma que a skill cria. Então você fica num, mesmo com um personagem pequeno, você fica num nível legalzinho pra tá pegando o ídolo, tá? E é um desconto bom isso, viu? Tipo, itens que custa, sei lá, 470 mil vai pra 300 e pouco. Isso no início, no meio, no final do jogo vale muito, muito a pena, tá bom? O vídeo de hoje foi isso, beleza? E, então, a partir deste vídeo, a gente vai dar continuidade lá conversando com o Duque no próximo episódio, beleza? Então, isso aí. Valeu, pessoal. Falou!